Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Betralha Gamer trazendo mais um vídeo de GTA V para Playstation 4 Isso mesmo, resolvi estar trazendo mais um vídeo para vocês Tá eu e Maikão aqui, muito louco, mais louco que o Batman E é o seguinte galera, gostaria de estar, eu mostrei a localização do primeiro carro No primeiro carro não né, o carro do Mad Max, o Duke, o Port Dead E resolvi estar trazendo o local de respawn do segundo local galera Porque depois que você desbloqueia ele, você consegue estar respawnando ele Achando três lugares de respawn, no caso, no mapa Então, a primeira localização foi o primeiro vídeo que eu mostrei A segunda localização é bem aqui galera Bora lá, vou mostrar aqui para vocês Vocês podem ver que a localização é bem aqui ó Onde vocês podem estar achando este carro fabuloso da série Mad Max galera No outro vídeo eu falei que ia estar colocando né Tipo um vídeo falando sobre como que era o filme e tal, essas coisas E eu estou aqui com o carro monstro aqui, o Teliberator, Temperator, Teliberator Olha isso aí, deixa eu tirar ele daqui porque eu sei que o bicho vai pegar Porque no último vídeo que eu fiz galera, vocês lembram né Os caminhoneiros me fecharam, o bagulho foi osso, o processo foi lento Então bora lá, vamos roubar este carro e sair louco daqui E não esquentar a cabeça com quem está aqui com nós Bora lá, vai acelera a metralha, acelera que o bicho vai pegar a metralha Vamos embora meu Deus do céu, foge meu cara Foge que os caras vão vir babando, cadê os caras? Ô não tem ninguém Ô dessa vez eu estou solitário aqui, livre, leve e sol Eu acho que está solitário galera Eu acho que tipo, só foi a primeira vez que a gente libera ele E depois o bagulho fica chique, é onde a gente acaba encontrando ele galera Mas está muito bonito este carro galera Semelhança aí do carro do Mad Max galera Deixa eu ver aqui, olha ele é totalmente fosco Já mostrei no outro vídeo para vocês Um carro totalmente diferenciado aí Um dos carros raros galera do jogo Onde o pessoal aí está encontrando ele neste local de respaldo Ai galera, já apareceu alguém ali Eu acho que deve ser os caras, vamos fugir Será que é os caras? Ou deve ser no cara que eu bati, o cara está louco atrás de mim É o cara onde é que eu bati galera Bora lá, vamos dar uma velocidade máxima aqui Mad Max, Mad Max, vai, 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 vai Bateu, já chega empurrando Empurra mesmo, o negócio que vai empurrando Vamos na primeira pessoa aqui Vamos ver o que acontece aqui O bicho anda hein O bicho anda, sai na frente Acelera, estamos ali a 120 por hora galera 120 e vamos empurrando Olha o motoqueiro na frente Tchau motoqueiro, desculpa Tchau motoqueiro Vamos embora aqui, vamos jogar por aqui Olha o bagulho, os processos são lentos E vamos que vamos galera E agora galera Galera, eu dei um corte no vídeo Para estar mostrando para vocês A segunda não No caso é a terceira localização A primeira foi o primeiro vídeo A segunda e terceira localização Deste carro aí O The Duke of the Dead Ou Dead ou Dead Uma coisa assim galera Meu inglês é uma delícia Mas está aqui ó Vocês podem ver que o respaldo dele é aqui também ó Então ele respalma em três lugares diferentes galera Se vocês quiserem encontrar São nessas três localizações que eu passei para vocês Lembrando que se você pegar um deles E vir para cá com o carro Não dá certo, ele não respalma A não ser se você vir com um carro diferente galera Então tem aqui ó Vocês podem ver o carro animal aqui Que é um dos carros aí mais raros Que eu já vi aqui no jogo até agora Não sei Tem um carro também de Stock Car né Que no caso aí você tem que ganhar E depois você acaba ganhando ele Você tem que ganhar a corrida E aí você fica com ele Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê like Favorito Se inscreva no canal do Metralha aí Dê aquele apoio para a gente Espero que mais vídeos como esse virão Muito obrigado Valeu